Take me! Milhares de albaneses da Macedónia manifestaram-se contra a decisão da Justiça que condenou a prisão perpétua a seis elementos da maior minoria étnica do país. O caso remonta a 2012, ano em que foram mortos cinco macedónios, um ato qualificado de terrorista pelas autoridades. Esta sexta-feira, um mar de gente tentou invadir o tribunal, onde esta semana foi ditada a sentença. Não somos terroristas e justiça foram algumas das palavras mais ouvidas na capital da Macedónia. A polícia recorreu a gás lacrimogênio e a canhões de água para dispersar os manifestantes. Os albaneses representam cerca de 25% da população da Macedónia. Para os analistas, as feridas do conflito que há 13 anos opôs a guerrilha albanesa e as forças macedónias estão longe de estar ceradas.